Olá, você está no Sua Pesquisa Científica, um programa no qual eu mostro os caminhos para você ter o seu trabalho científico pronto de uma forma simples, rápida e prática. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre como elaborar banner ou pôster para o Congresso Científico e você vai levar a sua pesquisa científica. Então, a gente vai, passa um maior tempão fazendo as nossas coisas, produzindo os nossos trabalhos e não importa qual seja a sua área, a gente vai conversar com você sobre como você vai fazer isso. Então, a gente fica ali debruçado fazendo as nossas análises, interpretando os nossos dados e a gente pega toda a nossa pesquisa científica e quer dar luz a ela compartilhando em locais. Um dos locais que nós compartilhamos a nossa pesquisa são os congressos científicos. Então, você pode compartilhar na rede social, você pode compartilhar em algum projeto de extensão, levar isso de uma forma mais, numa linguagem que as pessoas consigam compreender os seus achados. Você pode também compartilhar isso em forma de artigo científico ou em revistas que não sejam de cunho científico, mas que você consiga divulgar esse trabalho, fazer trabalho de divulgação científica. Porém, uma forma que a gente tem de também publicizar os nossos dados é nos congressos científicos, nos congressos acadêmicos. A gente pode fazer isso a partir dos resumos, então esses resumos são submetidos e uma vez que eles são aprovados, a gente consegue apresentar esses resumos nos posters, né? Lá nos painéis que nós temos na sessão de apresentação no congresso científico. Ok, então o que acontece com essa forma de compartilhar? A gente leva, então, para a comunidade científica, que via de regra nesses congressos estão os cientistas. É bem interessante porque geralmente, grande parte dos congressos, pra ser sincera, eu nunca vi um congresso que não tenha incluído na sua programação os posters. Isso é bem legal porque a gente pode trocar figurinha, gente. Então, quando a gente leva um poster, você leva um trabalho que você fez, o seu trabalho científico, mas a gente tem que pensar que pessoas vão interagir com esse poster. E o que é legal? Você tem a oportunidade de trocar não só figurinhas, mas receber insights dos temas que a gente trabalha, trocar ideia. Então, de repente, um pesquisador pode te mostrar uma coisa que você não percebeu e que pode alavancar as interpretações do seu trabalho. Ou então, explorar de uma forma que você não imaginou. Da mesma forma, você pode contribuir com outro pesquisador que vai olhar ali pro seu achado e pensar Nossa, isso é legal, eu posso pensar dessa forma também pra minha pesquisa. Além disso, possibilita que você faça rede de contatos. Gente, quando você tá fazendo o seu trabalho, não tem nada melhor do que você ter redes de contato, estabelecer colaborações. Quem sabe você conhece ali um futuro orientador ou um futuro colaborador, ou pode fazer uma parceria pra ir pra fora. Enfim, são inúmeras as possibilidades, além, claro, de alavancar o conhecimento científico, as pesquisas científicas e a ciência. Então, quando a gente faz isso, a gente quer sumarizar o que nós encontramos e levar isso de uma forma concisa e que as pessoas batam o olho e consigam rapidamente saber o que você fez pra que haja essa troca. Só que quando a gente vai sentar pra fazer o nosso pôster e o nosso banner, a gente fica, às vezes, ansioso, ansiosa, pensando Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho ideia. Fica horas ali no computador tentando montar um pôster e nem sempre a gente consegue fazer o melhor dos pôsters, né? Então, você vai parar com isso agora, tá? Porque se você tá levando a sua pesquisa que você demorou tanto tempo, debruçou tanto tempo de uma forma não atrativa, é pouco provável que você consiga a atenção dessas pessoas ou a interação e os contatos. Então, tudo que eu falei que são as coisas positivas de você levar um pôster pra um congresso científico, além também de você treinar a fala, né, gente? É muito importante que você saiba se comunicar, cai por terra. Então, a primeira coisa que você precisa fazer pra ter sucesso nisso, pra que você consiga levar a sua pesquisa científica, porque eu falei pra você que aqui eu ensino você a ter a sua pesquisa científica pronta. Uma das formas da gente também fazer isso é a partir da apresentação. Então, aqui eu tô te ensinando já coisas, né, pontos importantes pra a sua apresentação. E a nossa proposta aqui é fazer um banner memorável. Então, eu vou abrir o Excel, o Excel não, o PowerPoint com você, a gente vai montar um banner, você vai colocar a mão na massa, não vai ser só uma coisa que eu vou ficar aqui conversando. Inclusive, por causa disso, já me dá o joinha, porque eu tenho certeza que tem muitos de vocês aqui que também fazem apresentação de TCC em formato de banner, então isso vai te dar bastante a você entregar uma apresentação memorável. Então, pensa comigo, você tá lá no congresso, tem um monte de pessoas. Por que você acha que as pessoas vão parar pra olhar o seu banner? Gente, se tem muito texto, se tem muita tranqueira no seu banner, ninguém vai olhar. É muita competição por atenção, então ninguém vai ficar lá meia hora olhando, lendo um trabalho. Você fica, sempre que você fizer algum banner, alguma coisa que você queira apresentar, pensa, eu olharia isso ou eu tô fazendo simplesmente pra cumprir protocolo? Porque a gente não quer ser raso, a gente quer ser profundo, a gente não vai simplesmente cumprir protocolo, não. Então, é difícil, sabe? As pessoas passam olhando os banners, a gente fica com aquela cara de, por favor, olha o meu, por favor, e ninguém olha. Por quê? Porque, às vezes, não tá atrativo. Mas aí você deve pensar, nossa, Natacita, você tá falando pra mim que eu tenho que ser um designer pra eu poder publicizar a minha pesquisa científica. Claro que não, gente. Não precisa de você ter habilidade de designer pra você fazer um pôster legal. Mas eu vou te mostrar como você pode fazer isso, também de uma forma inteligente, sem ter necessariamente essas habilidades. Você pode ser um excelente designer e, ainda assim, ter um pôster muito ruim. Sério mesmo. Por quê? O importante do seu trabalho científico é você sumarizar o seu maior achado. Por isso, a importância de você estabelecer bem o seu objetivo de pesquisa pra você não ficar viajando na maionese, jovem que eu fui outro. Então, pensa comigo aqui. Se você não tem claro o que você vai fazer no seu trabalho científico, como você acha que você conseguirá apresentar isso de uma forma atrativa? Não vai, gente. Eu tenho que ser muito honesta com você. Isso é uma coisa que eu bato muito lá no nosso curso do Meu Plano C, que é um curso que a gente tem sobre ciência-ometria. E é justamente pra que lá as pessoas tenham esse trabalho pronto de uma forma hiper rápida e um trabalho bem legal. E a primeira parte que a gente conversa bastante lá é sobre qual é o seu objetivo. E os alunos do curso, eles batem muito a cabeça em cima disso. Às vezes, até mais tempo do que as análises. Porque, gente, as análises em si, elas são um veículo pra que você tenha o seu trabalho pronto. Mas, se você não tiver uma pergunta norteadora, se você não souber qual é o seu objetivo de trabalho, como que você vai fazer? Não vai, né? Ou vai fazer as coisas de forma errada e vai pensar, nossa, mas eu me esforcei tanto, eu me esforcei tanto, e eu não consegui fazer um trabalho legal, eu não consegui fazer um trabalho que realmente as pessoas olhassem pra mim e falassem, nossa, que bacana. Porque, gente, não é só colocar esforço. Esforçados somos todos. Não todos, mas muitas pessoas são bem esforçadas. Só que, ser só esforçado, ser um direcionamento adequado e correto, não basta. Não é isso que vai levar você pra frente. Por isso que é legal que você esteja aqui comigo, porque aqui a gente conversa bastante sobre isso, sobre as estratégias pra que você tenha o seu trabalho científico pronto. Porque, senão, a gente, às vezes, fica colocando energia, ficando ali horas debruçados, sem ter nenhum resultado. Então, pense qual o seu maior achado, pra que você não fique indignado quando você for pra um congresso, ter se planejado, chegar lá e ninguém trocar uma palavra com você. E aí você vai ficar lá pensando, meu Deus, mas eu fiz horas e horas do meu trabalho pra ninguém falar nada, pra eu ficar aqui gastando dinheiro, sabe? E aí você vai ficando indignado, pensando, não, mas... Então, será que o meu trabalho não presta? Não, gente. Quantas vezes a gente sabe que, por exemplo, um doce é super saboroso, mas ele tá mal apresentado, e a gente simplesmente não tem interesse nenhum, e às vezes a gente olha aquela torta maravilhosa... Gente, eu já passei por isso. Uma vez eu tava no shopping, e eu tava com muita vontade de comer torta alemã, muita mesmo. E eu olhei pra uma lanchonete, assim, e eu vi uma torta alemã, gente, que torta alemã linda, eu salivei, nossa, eu falei pro meu esposo, vamos comer essa torta alemã, vai ser hoje que eu vou comer essa torta alemã, não quero nem saber. Peguei a torta alemã, pensa, assim, eu tava meses com vontade de comer torta alemã, eram meses com vontade, então pensa nos congressos, que estão há meses esperando aquele congresso, os avaliadores, né, de pôster, pensando, nossa, vai ser a hora que eu vou ter insights também, porque eles também querem ter insights, não é só a gente, a gente tem que parar com isso, de achar que só a gente tem que receber, a gente tem que receber e também oferecer. Enfim, peguei ali aquela torta, fui comer, gente, era um mingau, porque a torta alemã, ela é feita com gordura, né, então tem gordura, tem aquela parte da baunilha, tem a bolacha, ai gente, eu amo, só que era puro mingau, era um mingau duro, sabe, eu falei, mas isso não é torta alemã, mas tava apresentada como torta alemã, tava linda como uma torta alemã, eu fiquei com vontade de comer como uma torta alemã, salivei como se fosse uma torta alemã, a primeira garfada que eu experimentei, nossa, tipo, não, não quis, inclusive nunca mais voltei naquele lugar, e toda vez que eu volto nesse shopping, eu penso, nossa, esse foi o lugar que me enganaram, sabe, então essa é a mesma sensação que às vezes as pessoas têm, quando você empacota uma coisa muito maravilhosa, mas não tem conteúdo ali, e algumas pessoas fazem isso, sabe, e é muito ruim, porque é a sua imagem que tá em jogo, sabe, agora, já tive situações em que eu pensei, não, não dou nada pra isso daí, não compro de jeito nenhum, isso daí foi inclusive em Goiânia, quando eu fazia meu pós-doutorado lá na UFG, tinha uma feirinha perto da universidade, e lá vendia um bolinho de pamonha, eu sou louca em pamonha, gente, na verdade era um bolinho de milho, e eu olhava pra aquela banquinha assim, eu falava, não, esse bolinho, não sei, eu acho que esse bolinho não é bom não, aí um dia, uma amiga falou, não, mas experimenta, é muito bom o bolinho dessa mulher, eu comi, gente, eu fiquei viciada no bolinho dela, era maravilhoso, mas olha só, precisou alguém me contar, que aquilo era bom, pra eu dar a oportunidade, né, de experimentar o bolinho dela, então, imagina quando a gente junta os dois mundos, né, a gente junta a organização, e a gente junta uma boa pesquisa científica, o que que vai ser? Sucesso! Então, essas dicas que eu estou dando aqui pra você, ela não vale só pra construção do seu banner, do seu pôster, ela vale para a sua pesquisa científica, como um todo, você vai ter que escrever, você vai ter que montar ali o seu trabalho final, pra você apresentar, e ter ali a sua qualificação, ou o seu diploma de doutorado, de mestrado, de graduação, enfim, especialização, não sei, mas todas essas dicas valem aqui, pra que você também não fique indignado, durante a sua apresentação, que são momentos, assim, que eu gosto de dizer, que devem ser memoráveis, porque a coroação de todo o seu esforço, então, a gente não quer passar por nenhum perrengue, e não adianta a gente ficar indignado, você vai pensar, nossa, mas não passou aqui, eu paguei, meu Deus do céu, eu investi um dinheirão pra estar nesse congresso, e eu não consegui conversar com ninguém, não consegui fazer nenhum contato, eu não consegui sequer treinar, eu perdi dinheiro, e eu perdi tempo, não, gente, vamos lá, vamos ficar tranquilo e calmo, porque isso não vai acontecer com você, que está aqui na sua pesquisa científica, e inclusive, você já vai compartilhar esse vídeo, pra que não aconteça também com os seus amigos, tá, porque eu sei que você tem um amigo do coração, aí no fundo do seu, no cantinho ali, que você guarda ele bem quentinho com você, que você também não quer que ele passe vergonha, não quer que ele fique indignado, a gente não quer ficar indignado com nada, nós queremos florescer, né, com a nossa pesquisa científica, então, fique tranquilo, fique calminho, que aqui a gente vai mostrar pra você, como nós podemos elaborar o nosso banner, olha, eu considero que temos dois grandes aspectos aí, pra que o seu banner, o seu pôster, seja memorável, tá, então, a primeira delas, sim, é o design, mas isso não significa que você tem que ter habilidade de um profissional, de um designer, mas é a forma como você organiza, e eu vou te mostrar um jeito muito esquisito, muito errado, muito equivocado de você levar um banner, tá, fica aí comigo, mas não é só designer, como eu falei pra você, a gente também tem um plus, né, o que, uma adição, qual é o maior achado da sua pesquisa científica, então, não fica tocando em volta do rabo, não fica aí pensando, meu Deus, não, olha pra sua pesquisa científica e pensa, cara, o que que eu encontrei aqui, qual que é o meu maior achado, Natácia, mas eu não terminei, eu não tenho o maior achado, você tem o maior achado dentro daquilo que você fez, porque algumas vezes a gente leva os nossos trabalhos pros congressos científicos, eu mesmo já levei trabalhos que eles não estavam prontos por completo, eu levei fragmento daquilo que eu estava trabalhando, então a gente, dentro daquele universo que a gente trabalhou, a gente vai levar qual é o nosso maior achado, porque as pessoas, elas se interessam por esse maior achado, sabe, quando você olha uma headline, quando você olha, por exemplo, uma manchete, alguma coisa assim, de uma reportagem, qual que chama mais a sua atenção? Quando você vê assim, por exemplo, uma atriz saiu com um ator, ou, sei lá, Vanessa Camargo reata com o dado da labela, porque está em hype isso daí, né, assim, é só pra vocês trazerem, pra eu trazer de exemplo pra vocês, qual desses dois vocês vão? É óbvio que você vai naquele ali, que mostra o maior achado daquele repórter, né, então assim, pense nisso, tá, qual é a cereja do seu bolo? Então vamos olhar aqui primeiro, o que que é um pôster que não deve ser feito de jeito nenhum, modelo, e aí a gente vai colocar a mão na massa lá no nosso PowerPoint pra você executar isso. Presta atenção, esse aqui foi um dos meus primeiros pôsters que eu fiz, não é o primeiro, porque eu perdi o primeiro, gente, são muitos anos atrás, tá, eu tô aqui nessa jornada da pesquisa científica há mais de 10 anos, então, esse banner aqui, se eu não me engano, é de 2009, é, eu acho que é 2009, 2008. Então, presta atenção aqui, gente, você passando lá, pararia pra olhar na sessão de pôster um negócio desse? Esquece o que que é o tema aqui, porque eu sei que vocês trabalham com temas diversos, eu tô falando em relação à estrutura do banner, tá, a estrutura do meu pôster. Galera, olha só, aqui a gente tem um banner que você não vai fazer, e se você não tiver vergonha da sua primeira apresentação, tem um negócio muito errado, porque a gente começa errando mesmo, a gente vai aparando. Os banners que eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu fiz, são banners que eu mudaria completamente hoje, porque a gente vai melhorando, né, mas é isso aí. Gente, primeira coisa que não tá legal, o contraste das cores, então, preocupe-se com as cores, com a escolha das cores, aquilo que não cansa o olho daquela pessoa que está olhando para o seu trabalho, tá? Coisas importantes também, além da cor que você vai utilizar, da paleta de cores, hoje eu vou mostrar pra você, como você pode escolher uma paleta de cor pro seu banner ficar top, 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 você tem que entender que, as pessoas têm mil e um banners pra olhar, e elas querem aprender, entendeu? Elas estão ali com sede de aprendizado, você também tá com sede de aprendizado, como que um mata a sede do outro? Quando você consegue se comunicar, então, seu pôster, ele tem que ser comunicativo, quando você coloca mais de 70% do banner, eu acredito que o meu aqui tá até mais, tá? Mais de 70% do banner, de letra, como que a pessoa vai parar e ficar olhando isso aqui? Não vai não, gente, não vai. Se você acha que, ai meu Deus, mas eu queria colocar, porque vai que a pessoa, põe um QR codezinho aqui do lado, assim ó, hoje em dia qualquer pessoa pode fazer, se você quiser, que eu mostre pra vocês como fazer isso em outra aula, é só colocar aqui pra mim nos comentários, que eu faço com todo prazer, mas bota um QR codezinho aqui, todo mundo hoje em dia tem um celular, que vai levar pra um banner mais completo, se você quiser, se você achar que é tão assim, importante pra pessoa, é identificar isso. Mas, veja bem, aqui a minha introdução ficou gigantesca, pensa comigo, como que uma metodologia fica maior do que a parte que você mostra os seus resultados, pois essa aqui ficou. Então, você vai, no seu trabalho, reduzir bastante a metodologia, focar no resultado, se você tiver tabelas, faça de um jeito que seja aprazível pra ver, se você sinta prazer de olhar, isso aqui, gente, ó, é muito pequenininho, essa tabela significa o quê? Entendeu? Tente usar cores, destaque, por exemplo, aqui eu queria identificar alguns valores que eram maiores, então coloque em cor, use as cores a seu favor. Então, esse aqui é um exemplo de coisa que você não vai fazer no seu banner. Eu vou mostrar pra você agora alguns banners que eu tenho, que eu acho que são interessantes pra que você siga de exemplo, e depois a gente abre o nosso PowerPoint. Então, galera, esse aqui é o meu primeiro banner que eu queria compartilhar com vocês, e olha a diferença em relação àquele que eu havia mostrado. Olha, muito diferente mesmo tudo aqui, né? Então, olha só que interessante. Não tenha medo, não tenha medo de colocar partes em branco. Olha como que fica mais suave o banner aqui, muito mais suave. Se você parar pra prestar atenção, essa parte aqui do material, ela é uma parte muito diferente, mas muito diferente mesmo da anterior que eu mostrei. Então, pra um banner, para um pôster científico memorável, que você tenha sucesso na sua apresentação do seu trabalho científico, é interessante que o material e métodos, ele seja muito curtinho, tá? Coloque ali só o importante, só assim, a parte mais delicada, porque a parte mais importante do seu banner vai ser o resultado e a discussão. agora, olha só pra composição desse banner aqui. Eu posso dizer pra você que mais de 60% da composição dele é com imagem. Então, nós temos figuras aqui dentro que representam essa pesquisa que eu tenho. Claro que a gente tem aqui a a legenda, né, pra pessoa entender bonitinho, mas sempre tente trazer essa representação gráfica, porque isso ajuda bastante a chamar a atenção. Outra coisa interessante pra você colocar no banner é que o título tenha a letra maiúscula. Ah, sempre vai ser a letra maiúscula? Não. Algumas vezes a gente tem normas nos congressos, na verdade, grande parte das vezes, e eles indicam, olha, letra tem que ser maiúscula, letra tem que ser minúscula, então verifique como é que tá isso dentro do seu evento, do evento que você vai participar. É legal que seja com letra maiúscula pra pessoa conseguir enxergar o seu trabalho, então pelo menos com dois metros de distância ela consiga achar o título do seu trabalho, o que é o título do seu trabalho? É o maior achado do seu trabalho pra que você chame atenção. Dentro de um banner também, a gente precisa ter alguns elementos. A questão do título, como eu falei pra você, e também você precisa sempre lembrar de colocar dentro do seu trabalho científico qual suporte financeiro você teve. Então, se você teve um suporte financeiro, não esqueça de mencionar isso dentro da sua pesquisa científica. Coloque quais foram os órgãos de financiamento que você teve. E, obviamente, abaixo do título é importante que você coloque quais são os autores deste trabalho, a filiação deles e o e-mail de contato com o autor de correspondência. Você pode também colocar aqui as logos da instituição da qual você fez o seu trabalho científico. Ah, só aqui em cima? Não. Algumas vezes você pode, por exemplo, colocar, eu vou mostrar pra você daqui a pouco, suporte financeiro também, em formato de logo, se você não quiser colocar o nome das agências financiadoras. Deixe bem claro no seu trabalho qual é o objetivo dele de forma sucinta, tá? Gente, nesse caso aqui, eu tenho que falar pra vocês que menos é mais. Hoje, se eu fosse refazer esse banner, provavelmente, eu ainda ia, passar a tesoura aqui, passar a régua e tirar um pouco dessa introdução e focar mais nos meus resultados e discussão. Agora, vamos pra outro que eu acho legal aqui também, de exemplo pra você, que é esse aqui. Galera, esse banner aqui, ele tem uma particularidade. Por quê? Nesse caso, o congresso, ele deu pra gente um formato de banner. Quando os congressos fazem isso, nossa, é bom, viu? Por quê? Ele já coloca qual o tamanho da letra que você vai colocar, ele já coloca a formatação que ele acha que é adequado, então, isso facilita bastante o nosso trabalho. Todas essas cores aqui, o próprio congresso tinha colocado, então, o que eu precisei fazer? Somente replicar, somente replicar. E nesse caso aqui, a gente tinha, era um e-poster, então, o e-poster é quando você não vai imprimir esse banner, você não vai imprimi-lo, você simplesmente terá um arquivo e aí a gente consegue, então, colocar esse arquivo projetado lá nos painéis, isso economiza muito dinheiro e eu acho bem legal também porque não só economiza dinheiro que não fica desperdiçando, a gente fica colocando lixo quando a gente fica gerando essas coisas. Mas olha, então, aqui da mesma forma que minha letra maiúscula, uma dica que eu tenho pra dar pra vocês também é sobre a letra. eu vou mostrar direitinho isso quando a gente conversar lá na parte do PowerPoint que a gente for fazer, mas uma dica pro seu trabalho científico quando você estiver fazendo a sua apresentação, seja o banner ou seja uma apresentação mesmo, é que você utilize alguma letra parecida com times dentro da parte interna de conteúdo, tá? E no título que você utiliza a real, nesse caso aqui tá times, mas é porque eu tava seguindo as normas do congresso, mas a real ela é uma boa letra pra chamar atenção e letras que tem uma curvaturinha são boas pra que você façam a leitura. Nesse caso aqui também o que eu acho bem legal é quando a gente coloca um destaque pra cada sessão que a gente tem dentro do banner, né, do pôster. E também o financiamento. Eu fiz dois pôsters pra lá, vocês podem olhar que são bem parecidos ao formato, mas todos têm em comum a questão da imagem que represente o meu maior achado. Eu sempre acho que essa composição é bem legal. Só que você tem que tomar um cuidado muito grande quando você for utilizar imagens dentro da sua apresentação, dentro da sua exposição do seu trabalho científico. Natácia, qual é o cuidado? São dois cuidados principais que você precisa ter quando você vai utilizar uma imagem dentro do seu trabalho científico. A primeira delas é o cuidado com a resolução. Gente, não tem coisa mais horrorosa na vida do que uma imagem com resolução ruim. E a gente não tem desculpa pra isso. Por quê? Você pode elaborar a sua figura dentro do próprio PowerPoint. Então, caso você não tenha um editor de imagens, não tenha habilidades de edição, não tem problema. Monte no PowerPoint. Hoje a gente consegue fazer diversos esqueminhas por lá e no próprio PowerPoint a gente consegue salvar essa imagem super tranquilo. Eu vou mostrar pra você como você pode verificar se a sua imagem não tá legal. então, olha só, quando você olha num cantinho aqui assim do Excel, você vai ver do Excel não, tô sempre falando Excel, né gente, do PowerPoint que a gente tem uma porcentagem, né, no caso aqui eu tô com 55% de zoom. Isso daqui não é como vai ficar impresso. Então, se você der um zoom no seu banner, se você der um zoom no seu banner e você colocar 100% em cima da figura, você vai conseguir identificar qual é o tamanho que ela vai ficar. Então, dessa forma aqui é como vai ficar a minha apresentação, tá vendo? Não tem nem um pixelzinho, então, se eu der mais um aqui, ainda assim tá legal, mesmo dando 300% de zoom que não vai ser dessa forma que vai ficar na minha apresentação, vai ser 100, então, tá legal, não tem problema algum, tá? Gente, sem mencionar a questão de direitos autorais, que é o segundo erro que eu quero falar pra você. Nesse caso aqui, eu coloquei imagens que foram produzidas por mim, então, tudo bem, não tenho que citar nada, mas, se você pega uma imagem que não é sua, o que que você tem que fazer quando você tá trabalhando? Citar, então, sempre coloque a fonte, tem problema você colocar uma imagem que não é sua? Não, não tem problema, desde que você faça a citação adequada, então, essas imagens aqui, que eu coloquei dessa plantinha, por exemplo, eram imagens minhas, mas, se eu tivesse pegado na internet, o que eu ia colocar? Fonte da imagem, ou colocaria aqui do lado, se eu não quisesse perder espaço dentro do meu banner, né, fonte da imagem, tal lugar, pronto, simples desse jeito, não tem problema, mas você precisa colocar. Nunca se esqueça, também pensando nas figuras, de colocar legenda, gente, não deixe de colocar legenda nas figuras dos seus trabalhos científicos, seja num banner, seja no seu próprio artigo científico, no seu TCC, na sua monografia, na sua tese, na sua especialização, não sei, mas não deixe de colocar a legenda embaixo da imagem, beleza? Quero mostrar isso aqui também para vocês, que é outro banner que eu tenho, que eu acho bem interessante, então, olha só, aqui a gente tem um contraste legal das cores, não cansa nenhuma pessoa que está lendo, porque não é um contraste agressivo aos olhos, a gente tem que pensar também que nós temos pessoas que têm essa sensibilidade, então, aqui a gente tem os espaços entre as imagens, não está uma coisa grudada, hoje eu cortaria, com certeza eu cortaria muita coisa que está aqui, mas se você parar para prestar atenção, uma coisa interessante aqui, é que, de novo, sempre a estrutura de um banner legal tem pouca parte de material e métodos, e grande parte, a maior parte, 70% dele é composto dos resultados e discussão, então, olha que interessante aqui, aqui eu coloquei resultado e discussão, praticamente 50% do meu banner era imagem, então, isso aqui chama bastante atenção, eu caso a organização e eu caso também a maior achado junto com as imagens, as imagens não têm que ser imagens por si só, elas têm que ser imagens que digam alguma coisa do seu trabalho, então, não é porque a imagem é bonitinha, não, o que ela fala, o que ela conecta com o seu maior achado, dica importante para você, quando você estiver fazendo o seu banner, eu quero que você lembre o seguinte, as pessoas não vão começar a ler daqui para cá, não vai, então, quando você estiver escrevendo lá, quando você estiver fazendo, sempre lembre, leitura vai ser nesse local que eu estou fazendo a seta aqui, tá, da esquerda, então, para a direita, não inventa de começar a escrever aqui, que não vai dar certo, você vai começar daqui, e também as pessoas tendem a ler de cima para baixo nessa organização, você pode até fazer um banner assim, que vem aqui e faz assim, tranquilo, como se fosse um acompanhamento em zigue-zague, mas nunca comece alguma coisa importante de baixo para cima, Natácia, mas isso é óbvio, gente, não é óbvio, tá, o óbvio precisa ser dito, como disse para vocês, já vi muitas coisas nesse sentido, então, esse aqui é um banner que eu acho interessante também, para vocês pensarem, tudo isso aqui é inspiração para vocês criarem o de vocês. Agora, como nós podemos fazer os nossos banners? Eu vou ensinar você a criar o seu próprio banner, tá bom? A primeira coisa que eu quero te dizer é que nós temos outras ferramentas que não o PowerPoint, mas o PowerPoint é muito utilizado e é bem legal para você fazer o seu trabalho, então, você vai abrir aqui o PowerPoint, e aí, como eu disse, primeira coisa antes de você começar a pensar no tamanho do banner é identificar quais são as configurações que o pessoal do congresso ou da sua universidade colocou para você, então, olha lá, se tem tamanho de banner, se tem qual tipo de letra que você vai utilizar, se também tem ali os tamanhos, porque assim a gente já consegue organizar o nosso trabalho. Como que você pode fazer, então, para colocar esse banner no tamanho que ele precisa para a sua apresentação? Passo 1, você vem aqui dentro do Excel na opção Design, depois você vai clicar aqui em tamanho do slide, e depois você vê em tamanho do slide personalizado. Aqui, a gente consegue colocar o banner em retrato ou paisagem, então, retrato, ele é assim, que é geralmente o formato que a gente encontra nos congressos para os banners, mas também algumas vezes alguns congressos eles colocam em paisagem. Então, olha lá qual é o céu, vou colocar retrato porque geralmente é o que a gente mais olha e vê aqui no Brasil. E aí, olha só, aqui do lado a gente tem a largura e a altura que você vai ter nesse banner. Nesse caso, a gente está com a configuração de 19 centímetros por 33 de altura. Eu vou colocar aqui um por um, tá? Então, um metro por um metro. Aí você tem que olhar como que é a sua configuração. Então, eu vou colocar 100 por 100. 100 por 100. Ok. Eu vou garantir o melhor ajuste. Pronto. Tá vendo que mudou o formato? Agora a gente tem um formato diferente. Por quê? Porque foi o formato que eu quis para fazer o banner. Natácia, mas o meu não é um por um. Então, vem cá em tamanho do slide de novo, tamanho do slide personalizado e modifica isso daqui. Coloca, sei lá, vamos pôr um por 20. Pode contar que é assim lá no lugar que você está. Então, pronto. Aqui a gente tem um outro formato. Você tem várias opções de configuração aqui dentro do PowerPoint, que é o seguinte. Você vem aqui nessa opção dentro da própria parte de formatar e aí você encontra aqui várias combinações de cores. Gente, eu particularmente nossa, detesto várias delas aqui. Mas, você pode vir também nessa parte aqui das variantes e de repente encontrar aqui nessa combinação de cores, cores que são interessantes. Aí sim eu acho legal, tá? porque ela já vem com essa paleta de cores aqui prontinha para você. Então, por exemplo, eu quero escolher essa daqui. Então, tudo vai ficar nessa paleta de cores aqui das variantes. Mas, tem uma outra forma de você escolher as cores. Eu vou mostrar para você. Você pode colocar aqui no Google Colors Palette. Coloca em inglês que vai ficar melhor. Aí tem vários sites que você pode olhar para você gerar uma paleta de cores. Por exemplo, esse daqui você consegue gerar uma paleta de cores. Alguns são gratuitos, outros não são gratuitos. Mas, enfim, aqui você tem essas opções aqui de explorar na ferramenta gratuita que você tem. Ou você simplesmente pode vir aqui em imagens porque aqui você vai encontrar várias combinações legais e a partir delas você pode escolher uma que te agrada. Ah, eu achei legal essa combinação, eu achei legal essa combinação. Então, eu vou escolher aqui, deixa eu pensar, vou escolher essa daqui, eu achei bem legal. Aí, como que eu vou fazer? Eu vou copiar a imagem, eu vou colar a imagem aqui, já vou te explicar porquê e vou deixar no cantinho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso banner é começar com a parte do título. Tome cuidado para não fazer um negócio assim, você não vai fazer isso não, porque fica em cima, fica horrível. E assim, algumas vezes quando você imprime, a gente coloca bem aqui nessa parte superior uma madeirinha para fixar o banner ou como se fosse um pauzinho de metal. Se você coloca muito em cima, aí ele vai ficar em cima demais, as pessoas não vão conseguir ler. Então, respeite as margens, tá? na produção do seu banner. Você pode... Ah, já salvo, viu gente? Então, vou vir aqui em salvar. Sua pesquisa científica pronta. Porque não queremos perder o nosso trabalho, não é mesmo? Então, uma coisa legal que você pode fazer também aqui para te ajudar nessa, digamos assim, nessa orientação do texto, até ele mostra quando eu faço assim, ele mostra para mim até o máximo para eu respeitar as bordas. Mas, você pode vir nessa opção exibir, coloca aqui régua, porque a régua vai te ajudar, coloca linha de grade, isso ajuda bastante você saber o que você tem aqui de espaço, se está na mesma altura, se não está, para ficar tudo bem retinho e harmônico e guias. Eu também gosto bastante das guias. Então, esse traço aqui da guia já me mostra que aqui eu tenho a metade do meu banner. Eu vou pegar um banner, um texto meu já pronto, e outra coisa, você não precisa colocar todo o texto que você tem, tá? Olha só, eu tenho esse texto aqui, eu não vou colocar ele todo, vou colocar só uma parte dele. Então, eu vou copiar aqui o meu título, vou colar. Olha, as pessoas tendem a conseguir olhar melhor os contrastes, tá? Então, se você colocar um contraste muito claro, não vai chamar a atenção. Vamos mudar esse título aqui para 85, geralmente 85, 88, vai, 85, 88 é um bom tamanho. E aí, é, peraí, o que você vai fazer aqui? Você vai escolher uma letra, eu vou colocar Arial. E eu vou colocar numa configuração maiúscula, para isso você clica aqui no A, maiúscula, grifei. pronto, puxei aqui. Você pode deixar em branco assim, tranquilo, mas se você quiser fazer de um jeito que fique colorido, isso daqui, você também pode. E aí, você pode tanto preencher, então, eu vou preencher aqui, eu venho em preencher forma, dentro da opção formatar, mas eu quero usar a minha paleta de cores, então, quando você vem em preencher forma, tem esse conta gotas aqui, tá vendo? Eu vou clicar no conta gotas e vou escolher uma das paletas que eu quero. Eu vou escolher a paleta roxa aqui dentro dessa configuração. Minha letra preta sumiu, lembra que eu falei para vocês? Não pode ter um contraste parecido, vou colocar aqui em branco e pronto, olha só. Aí, depois disso, a gente vai colocar, então, quais são os autores, qual é a filiação, o e-mail de correspondência, a gente coloca aqui, e obviamente tem que aumentar isso daqui um pouquinho, mas não precisa ser uma coisa muito grande, e a gente vai colocar essa parte aqui em times. Então, minha gente, isso aqui são sugestões que eu estou passando para vocês. Não significa que você tem que fazer com faixinha nem nada, tá? É só para mostrar a ferramenta. Ah, Natália, eu não quero a faixinha porque eu quero colocar aqui do lado a logo do, sei lá, da instituição e do lab e, enfim, da universidade que eu estou, só você tirar e colocar do jeitinho que você quer sem problema algum, tá? Bom, a gente vai colocar, então, aqui os autores do nosso pôster e você não precisa colocar isso aqui numa letra muito grande não, tá? Tente poupar espaço com isso, mas não deixe de colocar os autores do seu trabalho. Geralmente, eu gosto de colocar um espaçozinho aqui, mas você pode tirar também, não tem problema nenhum, se você quiser deixar assim e diminui um pouquinho essa letra. Não esqueça de colocar o e-mail de correspondência para onde vai quem quiser entrar em contato com você e aí, lembrando, se você quiser colocar aqui régua, linha e guia, como eu disse, eu gosto muito por quê? Porque dessa forma a gente consegue saber exatamente como que está organizado as nossas palavras, as nossas ideias de uma forma que fique geométrica, gente, porque fica muito feio quando a gente não se preocupa com margem, eu gosto bastante de preocupar com a margem, então geralmente eu deixo dois pontinhos, a gente deixa esse espaço aqui em cima também, porque se você resolver colocar um banner que tem uma madeirinha e ele gira então o seu banner, vai comer parte do seu título, vai ficar muito em cima, ou mesmo aqueles banners que vem como se fosse com uma réguinha de metal, sabe? Se você coloca a letra muito em cima, aí acontece que ele come um pedaço do seu banner, então não é legal, fique atento com isso, deixe um pouquinho aqui, e aí meu povo, uma outra coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, eu gosto de já colar aqui dentro do trabalho o texto que eu vou utilizar, então você pode fazer isso ou não, fica a seu critério, mas eu gosto de fazer porque isso já me norteia, você não precisa colocar todo o texto que tem dentro do seu resumo de forma alguma, eu passo a faca nisso daqui, mas já gosto de colocar para eu ir fazendo e norteando, então coloquei o texto aqui, agora a gente vai começar a colocar a composição do nosso banner científico para mostrar sua pesquisa linda, o que vai ter lá dentro? Então a gente pode colocar introdução, deixa eu colocar aqui com a letra maior, eu vou colocar logo para 70, então introdução, e eu gosto de colocar como no título em caixa alta, introdução, ou considerações iniciais da forma como você achar interessante, beleza? Eu vou colocar verdana, você pode pôr e alvo, vamos pôr e alvo, vai, e alvo, mas gente, como eu disse para vocês, não adianta nada você fazer um design lindo, maravilhoso, se a sua pesquisa não tem um objetivo claro, se você não sabe nem o que você está fazendo, não seja essa pessoa, tenha essa consciência. Eu gosto muito dessa parte, gente, de inserir, como se fosse um destaquezinho, então, para isso, o que eu faço? Eu venho aqui na opção inserir, e aí, eu coloco forma, puxo aqui o quadradinho e ponho, venho, seleciono ele e coloco enviar para trás, cadê? Por quê? Porque eu quero colocar meu texto aqui, e eu gosto de colocar esse texto no meio. Agora, lembra que eu falei para vocês sobre a paleta de cor? É aqui que entra o que eu acho interessante, porque a gente poderia utilizar a paleta de cor que nós temos aqui disponível dentro do Powerpoint, você pode usar tranquilamente se você quiser, vem em design aqui, escolhe o que você quer de cor, super tranquilo, mas, de repente, você não vai gostar dessa combinação, tá vendo que ela já mudou automaticamente, ó, aqui eu escolhi um azul com amarelo, não gosto, essa quente aqui já mudou a cor aqui do hiperlink, então, se você achar que é legal, beleza, eu peguei essa daqui da internet, printei como eu achei ela super interessante, mostrei para vocês, eu vou escolher aqui, então, a minha cor em cima dela, então, eu venho aqui em formatar, e preenchimento da forma, conta gotas, se eu quiser a roxa, opa, que eu peguei no conta gotas errado, se eu quiser a roxa, vai ser a roxa, aí, se você tiver com um tom muito forte, coloque a letra com um tom mais claro, então, a gente vai colocar aqui a nossa letra de branco, e, ó, tanto que ficou chique, ah, mas eu não quero roxo, eu acho que vai ficar melhor se eu colocar a outra cor, não importa, você vai escolher dentro dessa paleta de cores, se você quiser colocar o fundo também, um fundo de outra cor, não tem problema, gente, eu tendo a gostar do branco, porque eu uso muita imagem, muita imagem mesmo, então, eu acho que, às vezes, fica meio estranho o contraste, mas cada um é cada um, você pode vir aqui, clicar em formatação do fundo, e aí, você vem na cor, pega o pincelzinho aqui, e aí, como a gente escolheu uma paleta de cor, geralmente, ele já coloca uma combinação que vai funcionar para a sua combinação, então, conta gotas, coloco aqui, e faço, gosto? Não, não gosto muito, você pode vir em transparência, aí você faz ficar transparente, mas, como eu disse para vocês, eu gosto muito do fundo branco para poder fazer as combinações que eu quiser, você pode colocar, por exemplo, a letra aqui, na cor da paleta de cor que você escolheu, não tem problema, não fica ruim, não, fica até bonitinho. Depois, a gente vai fazer isso para cada uma das partes que a gente achar que devem conter nos nossos trabalhinhos. Lembrando que, como eu te falei, você pode colocar o objetivo junto com a introdução? Pode, eu gosto de deixar o objetivo bem aparente nos meus trabalhos, para as pessoas já baterem o olho, se ela não quiser ler a introdução, ela não precisa ficar olhando ali toda a introdução para caçar o meu objetivo, ela já olha aqui e já entende qual é o meu objetivo. sempre fazendo no mesmo tamanho, alinhado aqui para ficar, quando você puxa, ele mostra a reguinha bonitinha para você, então, objetivo ou objetivos. Depois, a gente vai criar aqui o nosso material e métodos ou metodologia, como você quiser, depende de como você quiser estruturar a sua pesquisa, o seu resultado aqui. a gente vai pôr aqui no meio, bonitinho. E assim por diante, não esqueça de colocar a agência de financiamento, organize bonitinho do jeito que você acha que funciona para você, lembrando que é bem legal quando a gente pensa no tipo de letra que vai compor aqui o nosso texto, então, deixa eu pegar só uma partezinha aqui da introdução. Lembrando, gente, que eu gosto de cortar coisas, então, não é porque eu copiei lá do texto que isso aqui necessariamente tem que estar dentro do nosso trabalho, então, eu vou colocar aqui mais ou menos uma letra 40, que é um bom tamanho, e vou colocar aqui, gosto de colocar times, que são as serif fontes, então, elas têm essa ondinha na letra, essas letras são mais adequadas para a leitura durante o texto, enquanto essas letrinhas mais retas, que são as non-serif fontes, elas são mais adequadas para títulos, então, essa non-serif, se você não quiser arial, a calibre, é véltica, tem muita gente que usa véltica, verdana, deixa eu ver se eu acho verdana aqui, verdana, tá vendo? Fica mais grossinha do jeito que você achar que fica legal. quanto mais fácil ficar para a pessoa conseguir enxergar o seu trabalho, melhor. Então, aqui, é claro que eu vou cortar muita coisa, eu não vou deixar esse texto gigantesco aqui, mas, eu primeiro coloco todo o texto que tem dentro do resumo, e depois eu venho passando a régua, tá? Porque essa daqui vai ser a estrutura, digamos assim, o esqueleto do nosso banner. Assim, fica mais fácil de você identificar o que é legal você colocar, o que não é legal você colocar. Então, a gente coloca aqui, textinho justificado, estou sempre respeitando aqui essa linha, tá vendo? Para eu não entrar do outro lado, e olha que gracinha que está ficando. Diferente, né? E assim por diante, gente, eu não vou fazer todos os elementos aqui, eu acho que vocês já conseguiram entender como vocês podem fazer isso, como vocês podem configurar, que eu acredito que é a maior dúvida que a galera tem, mas uma vez que o seu banner estiver lindo, maravilhoso e prontinho aqui, como que você vai fazer para colocá-lo em PDF? Por que eu estou te falando em PDF? Porque você quer que a sua pesquisa, que você colocou aqui, tenha formatação correta, às vezes quando a gente manda o PowerPoint, né, para as empresas imprimirem, pode ser que alguma coisa dê errado. Então, a minha sugestão é que você salve em PDF. Como que você vai fazer isso? Você vem em arquivo, salvar como, salva onde você quiser salvar, e aí aqui embaixo, tá vendo, ó, você vem em tipo e você vai escolher PDF. E aí, você vai colocar essa opção padrão aqui que é para impressão, não coloca o mínimo. Salvar. E aí, a gente vai ter, então, a nossa apresentação que estava em PowerPoint para PDF. Olha, ficou até bonitinha. Eu não tinha terminado, comi o acento, mas, para vocês verem, ó, que legal quando fica com a paleta de cor, então, você não precisa ficar perdendo tempo pensando em quais cores funcionam, já olha lá na internet para você olhar. Tem como você fazer em outro local isso daqui? Sim, eu vou mostrar para vocês duas alternativas online para a gente fazer. A primeira delas é o Canva, eu não vou entrar nisso agora, então, se vocês quiserem que eu faça uma aula sobre o Canva, você pode montar um banner no Canva, e o outro chama MindGraph, você também pode montar apresentações nesses sites, claro que eles têm versão, as versões pagas, mas as versões gratuitas, elas já são suficientes para que você construa o seu banner memorável. Então, caso você queira alguma aula nessas plataformas, é só você me falar que a gente faz para você. eu sei que foi muita informação, gente, mas olha, eu quero muito aqui na sua pesquisa científica dar o meu melhor para você, porque eu sei que o que você quer é ter o seu trabalho pronto, não é? É ter a sua pesquisa científica finalizada, e esse aqui é um conteúdo bem bacana para quem quer levar essa pesquisa científica pronta para os congressos, mas também fazer as suas apresentações. Então, vamos recapitular tudo o que a gente aprendeu aqui em um passo a passo sobre como você pode fazer um banner, um pôster memorável para levar a sua pesquisa científica para o mundo. A primeira coisa é entrar no site, então, do congresso, olha lá quais são as configurações que os organizadores colocaram, tamanho de banner, geralmente eles colocam, se colocaram letra, se é caixa alta, se não é caixa alta, qual o tipo de letra, porque a partir do tamanho do banner, você vai conseguir, então, organizar ali a sua informação, e você também não quer pegar um banner de tamanho enorme e colocar lá no lugar que foi desenvolvido para um banner menor e vice-versa, isso mostra um pouco de desleixo, porque significa que você não olhou as normas. Gente, a linguagem silenciosa, ela fala e fala muito, então, esteja lá com sua apresentação impecável, veja o tamanho do banner, escolha esse tamanho do banner, monte a sua apresentação, seja no PowerPoint, como eu mostrei para você aqui nessa aula, ou seja em outros locais como Canva e outras ferramentas que a gente tem no Adobe Online também, escolha as logos, já separe as logos que você vai utilizar no seu trabalho, então, geralmente nós temos a logo da nossa instituição, a logo das agências financiadoras, separe para que você coloque dentro do seu trabalho e também as agências financiadoras, coloque lá nos agradecimentos, então, embaixo, quais são as pessoas que contribuíram ou os agentes financiadores, as agências financiadoras do seu trabalho, você pode colocar tanto escrito como em formato de logo. depois, para que você tenha um excelente banner, você vai escolher boas fontes, então, a gente conversou bastante sobre isso, coloque fontes de destaque ali no título e coloque fontes que tenham uma fluidez para leitura, como Times New Roman, ou as fontes que nós chamamos de serif fontes, que tem aquela ondulaçãozinha, enquanto as dos títulos são fontes mais retas, que são as non-serif fontes, como a Arial, por exemplo, e a Verdana. Selecione para o seu trabalho figuras, imagens que representem o seu maior achado, represente ali os seus resultados encontrados, e lembre-se sempre que a maior parte do seu banner deve ser constituído com os seus resultados, a discussão e a imagem. As pessoas precisam olhar para aquela imagem e elas conectarão então com o seu trabalho, com o que você encontrou. Não coloque imagem por colocar, ela realmente tem que conversar com aquilo que você propõe. O nosso sétimo passo aqui para um banner memorável é elenque então o maior achado do seu estudo. Esse vai ser o norte para você conseguir cortar, passar a faca, passar a régua em textos que não vão acrescentar nada para uma pessoa que vai chegar no congresso científico e precisa olhar para aquela informação e ler de uma forma muito rápida. Então, olhe lá, qual foi o seu maior achado? Coloque esse maior achado no seu título, coloque o seu maior achado no seu texto, eu tenho certeza que vai ser sucesso. Além disso, você precisa colocar as suas ideias em uma ordem lógica. Não comece de trás para frente, nada disso. Siga o fluxo da sua pesquisa que vai dar bom. E com tudo isso, se você seguir cada um desses passos que eu te falei aqui, eu tenho absoluta certeza que você vai ter um banner de sucesso mostrando uma pesquisa científica pronta de sucesso, especialmente se você é uma pessoa que está inscrita aqui nesse canal. Eu vou falar para você, se você estiver inscrito aqui nesse canal, eu tenho certeza que a sua pesquisa já é uma pesquisa de sucesso. Quem não está inscrito, ai, 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 viu? E lembre-se sempre, menos é mais. Menos é mais. Então, menos texto, gente. Deixe as coisas mais fluídas para que as pessoas consigam enxergar o seu maior achado e não passem por ali para você simplesmente ficar depois revoltado, falando que ninguém interagiu com você, que você não conseguiu interagir com ninguém. Não fique indignado, você vai ficar suave e tranquilo se você seguir as dicas que nós trouxemos aqui para você. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários alguma dúvida que você tenha ou sugestão de conteúdo. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Até a próxima!